Não posso respirar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu É que eu não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Não posso respirar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá Nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá Nem Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá Nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá Nem Chico Mendes sobreviveu É que eu não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Não dá mais pra plantar Certo, de fr Granada Certo, definas